Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa... é pra acabar rápido Quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá Tudo brincadeira que segue o amor da minha vida Dona Edith, a senhora já teve algum problema com o discró, já brigou com ele alguma vez? Nunca, nunca Já moramos em cá, a gente já morou lá no meu terreno, na casa dele E a gente sempre foi bem Nunca me abrissi com ele, nem ele comigo, não Isso é uma grande brincadeira É, brincadeira É um outro filho da senhora? É E ele é um filho que eu não tenho, né? Essa é a minha segunda mãe, é a minha segunda mamãe E hoje a gente tá comemorando o Dia das Sogras E eu tô feliz da vida porque é a minha fonte inspiradora Ela como não é rica, não teve herança nenhuma, tá colaborando com alguma coisa que eu tenho que sustentar A filha dela e mais três netos Acho que eu tinha que ser indenizado, né Dona Edith? É, pra mim dá a metade E a velha não é interesseira ainda Qual foi a reação da senhora quando a senhora ouviu pela primeira vez esse tipo de música, falando da senhora? Não tinha isso, só como é? Fiquei, como é? Gostei Meu marido que achava a mim, né? Tá vendo? Seu gênio reclamando, botando você na coisa Tá botando você abaixo E aqui abaixo o quê? Deixa de invenção Ele tá brincando comigo e não faço questão não Ele não tá ganhando dinheiro dele, então deixa ele pra lá E aí